Beta de Star Wars estendido, Geralt andando de snowboard, indícios do lançamento de The Last of Us 2 e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Para trazer mais justiça às corridas em Gran Turismo Sport, a Polyphone Digital tomou uma decisão que certamente vai desagradar muita gente, que seria que os modos de jogo irão ficar bloqueados para os que não estiverem conectados à internet. Isso seria para assegurar corridas justas, progresso, disponibilidade de carros e estatísticas dos motoristas em tempo constante. Para o modo offline estarão disponíveis apenas os modos arcade, que seria o multiplayer de tela dividida, single player em circuitos selecionados e os time trials. Resumindo, se você tiver internet batata, você se lascou. Com certeza vai ter muita gente revoltada com esse Always Online do Gran Turismo. Jurassic World Evolution ganhou seu primeiro trailer com o gameplay do jogo, trazendo dinossauros para serem administrados. A série de Jurassic Park já teve alguns experimentos em outros tipos de gameplay, como Telltale, mas a administração do parque parece ser algo bastante promissor. Mesmo não sendo muito, ainda dá para ver que será trazido o universo mais atualizado da franquia. Jurassic World Evolution tem previsão de lançamento para o verão americano de 2018 por Xbox One, Play 4 e PC. Boas notícias para você que está aproveitando o beta de Star Wars Battlefront 2 ou que ainda não experimentou. Fique sabendo que a informação divulgada no Twitter oficial informa que o beta foi estendido até quarta-feira, dia 11. Então corre e aproveite, enquanto você ainda pode, para testar os principais modos de batalha ou controlar personagens bem conhecidos da saga. Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro de 2017, para o Play 4, Xbox One e PC. Achou que o Geraldão não podia trazer mais bizarrices? Então você pensou errado. Durante o desenvolvimento de The Witcher 3, a CD Projekt Red resolveu se divertir um pouco com a mecânica de deslizar atribuída ao bruxão, dando um gorrinho, óculos e até mesmo uma prancha de snowboard. Obviamente que essa mecânica de deslizar já era algo querida pelos fãs que já faziam isso no jogo, mas é legal saber que até mesmo os produtores brincavam com isso, até trajando nosso querido bruxo pela zoeira antes mesmo do jogo ter sido lançado. Por essa você certamente não esperava. Assassin's Creed Origins tendo caixas de loot. É o quê? Mais grana para torrar com esse jogo? Calminha que o titio Lion explica. De fato, o game terá lootboxes, assim como no Overwatch, mas você pode respirar tranquilo que não será necessário nenhum centavo real, pois você poderá comprar tudo com o dinheiro em game. Lógico que quem tiver dinheiro vai poder facilitar a gameplay, mas você pode fazer tudo isso dentro do jogo mesmo. Segundo o diretor do jogo, tudo disponível na eStore do game, você consegue jogando. Com o dinheiro real, é só uma forma mais acelerada e você conseguir esses mesmos recursos. Outra coisa legal é que terá uma DLC gratuita com aquele modo que já comentamos de tour pelo Egito e também o Trail of the Gods, com confrontos com deuses egípcios gigantes. Interessante, não é? Enfim, de toda forma, o nosso bolso agradece a Ubisoft. Já está fazendo aniversário desde que The Last of Us Part II foi anunciado oficialmente, mas que até agora, neca de novidades maiores. E como o mundo é cruel, assim parece que permanecerá por mais um tempinho, segundo alguns boatos. Gustavo Santanola, o compositor do título, afirma que espera terminar o que vem por aí, trabalhando até 2019. O compositor alega que não sabe quando o game será lançado e já vem trabalhando nele há cerca de um ano. E, se bem nos lembramos, o presidente da Nari Dog, Ivan Wells, já havia dito que o game demoraria até pelo menos 2019 para ser lançado. Porém, parece que será bem mais do que isso. Até lá, provavelmente já estaremos sem dedos de tanto roer as unhas de antecipação para esse jogaço. Alguém é animado para a BGS? Pois bem, fãs da Ubisoft fiquem sabendo que terá muita coisa a ser aproveitada no evento. A empresa confirmou que trará Far Cry 5, South Park, a fenda que é a bomba da força, Just Dance 2018 e, obviamente, o tão aguardado Assassin's Creed Origins, sendo todos espalhados em diversas estações por um stand gigante ambientado com os temas de games da empresa. E caso você não esteja sabendo, nós estaremos lá também. Então, se você não garantiu seu ingresso, corre aqui e ainda dá tempo de aproveitar todas as novidades do evento e ainda dá aquele abraço apertado na gênera central. A Brasil Game Show começa amanhã, dia 11, e irá até o dia 15 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo. A gente se vê lá, hein? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e, se você gostou, deixe aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho